A entrevista com o treinador Samuel Dias, que será responsável por comandar a equipe de transição do Botafogo na Copa Paulista. O Botafogo que estreia na competição nesta quinta-feira, às 17h, em Marília, contra Marília. Samuel, a primeira pergunta aí é como foi a preparação dessa equipe de transição do Botafogo para a Copa Paulista? A preparação foi a melhor possível. A gente se apresentou praticamente no final de setembro já visando essa competição. A gente sabe que é uma competição a nível alto, a nível profissional. A gente tem atletas aí de muito potencial, de muito a crescer dentro do clube. E eu acho que nada melhor a gente poder dar rodagem e dar uma competitividade um pouco maior para eles, para eles poderem crescer em vários aspectos, seja na parte física, na parte técnica, na parte tática. Então, para o clube, em relação a isso, eu acho que o clube ganha muito com essa competição, com os atletas um pouco mais jovens. Mas a nossa preparação foi fundamental para a gente poder chegar bem nesse primeiro jogo. Ok, Samuel. Segunda pergunta. O Botafogo já inscreveu 12 atletas na lista A e 9 na lista B para essa primeira rodada. Qual o objetivo do clube na competição, sendo que a média de idade para essa primeira rodada do elenco botafoguense, é de 19,3 anos? É uma equipe jovem. Como eu disse antes, é uma equipe jovem, é uma equipe que está crescendo. São os atletas que estão crescendo, que estão fazendo parte de um processo de poder amadurecer em suas carreiras, em suas vidas. E a gente tem ajudado para eles poderem exercer o seu melhor futebol, para poder desempenhar a sua melhor performance, seja no jogo, seja nos treinos. Essa é a nossa ideia. E essa equipe jovem é para a gente poder revelar os bons frutos que a gente tem aqui na base. A gente tem atletas de muitos potenciais, atletas de muita sequência no futebol, principalmente aqui no Botafogo. E a gente precisa mostrar isso um pouco mais e dar essa bagagem para eles, já que a nossa ideia é começar a revelar um pouco mais e colocar na equipe principal também. Então, a gente está bem tranquilo e bem seguro que a gente vai fazer uma boa competição. Essa é a ideia. A gente quer formar, quer revelar, mas a gente vai entrar para competir também. E pode ter certeza que os meninos estão preparados. A gente está preparado para isso. Legal. Samuel, outra pergunta. Como será essa competição também servirá para os meninos ganharem maturidade, ganharem também tempo de jogo, rodagem? É para isso também? Com certeza. Eu costumo falar que a maturidade faz parte do processo desses atletas jovens, porque eles estão alcançando um nível de competição, um nível alto, onde eles não estavam acostumados a competir. Então, essa maturidade faz parte do processo para eles poderem crescer ainda mais. E a gente passa toda a confiança e credibilidade para eles. Mas, como eu disse, eu sempre vou frisar isso. A gente tem grande potencial aqui na categoria de base. E a gente precisa fazer isso acontecer. A gente precisa fazer eles girarem. A gente precisa colocar um pouco mais de frutos, gerar mais frutos para o clube e para a equipe principal. Samuel, outra pergunta. Como será esse trabalho de integração entre o profissional e a base? Como será não? Como está sendo esse trabalho de integração entre o profissional e a base? É algo que o clube já tinha perdido um pouco da essência. A gente conseguiu resgatar isso. O Cabreira tem feito um excelente trabalho em relação a isso. Ele tem auxiliado tanto a equipe principal quanto a equipe de transição. E tem dado até um pouco mais de tranquilidade para os meninos de poder desempenhar o seu futebol, de poder ver a sua crescência no futebol, no clube. E o Cabreira tem feito um trabalho de grandeza em relação a isso. porque a gente precisa colher os frutos do nosso trabalho. Então a gente precisa começar a mostrar aquilo que a gente tem na base. E o Cabreira tem dado esse suporte principalmente para todos nós. Samuel, qual será a metodologia de trabalho da equipe de integração, da equipe de transição para a equipe profissional? Como será essa metodologia de trabalho? A metodologia varia um pouco por conta dos treinamentos que a gente tem colocado para os atletas, para as ideias que a gente tem passado para eles, para os conceitos principalmente que a gente tem mostrado no dia a dia de trabalho, passar informações, passar objetivos para eles pensarem o jogo. A gente tem que fazer com que o atleta pense o jogo, não apenas jogar por jogar. Eles têm que pensar o jogo em si. E as mudanças de comportamento, as variações durante o jogo, as movimentações, enfim, faz parte um pouco da metodologia que a gente tem treinado e tem feito aqui durante esse tempo, baseado praticamente com o profissional. A gente quer alinhar juntamente com o profissional esse estilo de jogo, as fases do jogo em si. Então para nós tem sido um desafio novo, mas um desafio de muita motivação. Queria deixar uma ressalva aqui também, principalmente para o pessoal da comissão. Eles têm trabalhado muito em prol disso. A comissão é toda da base, toda formada da categoria de base e a gente tem trabalhado muito para isso. Aqui tem competência, aqui tem capacidade e aqui a gente sonha também em levar o clube a um lugar maior. E queira ou não, a gente está entrando na Copa Paulista para competir. A gente quer alcançar uma vaga na Copa do Brasil, sim. Mas o nosso intuito aqui é revelar aquilo que a gente tem de melhor aqui no clube, que é a categoria de base, aquilo que vai sustentar e gerar frutos para o clube mais para frente.